Tum, tum, tia, tia, tia Uou, uou Balança a pena Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Balança a pena Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Quando você foi embora Foi embora meu coração também Esse seu balanço certinho Certinho com o seu vai e vem Uou, uou Balança a pena Seu que te entender Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Balança a pena Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar E com tia, tia, tia Uou, uou Se você jurar Me ensina a pena Só balança, olha assim Eu te darei uma sandália de prata Pra você só balançar Pra você só balançar Só pra mim Uou, uou Balança a pena Seu que te entender Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta a sandália Arrasta até gastar Arrasta até gastar Balança a pena Seu que te entender Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar E com tia, tia, tia Uou, uou E com tia, tia, tia E com 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 tia, tia